Música 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 Atenção malandro, não entendi o teu medo Se tu quer um bom presidente, mete a mão num seco de tiqueto Olha só que bananada, eu vou te dizer a resposta Tá com a toca do saci, vai ser o Noel Ai, 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 ô bananada, eu te falo com a verdade Olha com essa bababanga, eu tô pilado na terceira idade Eu na terceira idade, compadre comigo, tu vê que não tens E eu não vou pilado, compadre, não sou o Saddam Hussein Aqui o seu bananada, que já perdeu sua paixão Quando a idade se passa a pipa, compadre lá, não sobe mais Ah, que negue, porra, veja lá, bananada, tu puxa Bananada, meu compadre, é melhor ser bilado que ser Jorge Puxa Nem que tu vai na macumba, nem que tu me jogue praga Hoje em dia, ô banaco, tudo funciona com viagra Veja que situação, tá cheirando alguma parada E botou no nariz, logo tá já mudando Ai, 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 ô bananada, vai aqui Lá da mão do quartinho, se não tem o tal viagra Fecha o talma pra mim Olha só, do camarada Esperante a rapazinha, não paga nada dispensou o doce Olha só a garrafada, por favor, tu me perige Essa mesa tá vazia, se não tem cerveja, me mande um ira Veja aqui, meu camarada, já tem gente pra violência Essa é a pura cultura da raiz do samba, da pura existência Vira roubador, mas não é Vira roubador, mas não é Vira roubador, mas não é Vira roubador, mas não é